Fala galerinha do youtube, ladies, parla de volta aqui com vocês no comisalive Eu mereço Porra, botaram uma privada no meio da estrada e vou cagar Como é que sai da privada? Isso cara É chique O menino entrou na privada e não sabe mais como sair Eu nunca mais saio Alguém por favor me ajuda, estou jogado na BR Paulo desmaiou com a caatinga de vocês aí É muito fedor BNT, Paulo, cuidado, cuidado Ai meu Deus, estou com muito medo Estou correndo Alguém me ajuda, estou correndo muito rápido Mas o pessoal hoje está muito feliz Nossa, eu não sabia que vocês iam ficar tão animados com o que a gente ia fazer hoje Uhuuu, xarababas Paulo, 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 Paulo Para véi Agora a galera vai ter que bater, cara Vai quebrar a pressão Vai quebrar, lady Oi Olha a minha plaquinha O que que é? O povo bagunceiro O Gusto, tu quer casar comigo? Eu declino porque você não pagou minha pensão Bom, galera, deixa eu mostrar aqui De que filho De que filho Vai, pede de novo Pede de novo Revelações aí, viu Que vocês não casam logo Pede o Gusto, porra Ele está pedindo Ele está pedindo Ele está casando Já tem outra Falou, tchau Não pode casar Se ela morrer, talvez Tem casa na igreja, viu É verdade Tu vai ver Eu vou ver ela morrer Mas espera, a igreja não é para o outro lado, gente? A gente não tem para o outro lado A gente não tem igreja Socorro Eu só vou mostrar a casa para vocês Gente, a cerca está me puxando Aloha De quem é essa aqui? É a minha e a da Thay Essa primeira é minha Que bonito A minha e a Thay Ninguém sabe quem é tu, Mari Tu não fala É a minha e a Thay Mas espera aí Quem é você? Está muito simplesinha Eu tenho que terminar ainda Olha, gente E humilhou o pessoal, né? Porque tem gente que falar uma coisinha quadrada E você falar que está simplesinha Mas está simplesinha, gente Mas está mesmo, né, Mari? Comparado com as outras casas que eu faço Eu... Eita, porra, meteoro Eita, porra, meteoro Caramba, essa aqui é de quem? Do Biel Ah, esse é um mixiano aí É, puta aí, Thay Não é o meu, uh Aí Biel, ele falou Eu não vou fazer um castelo Não Não, pequeno Aí fez uma indústria Ok, né? Mas parece um castelo Eita, Lutinha Eita, Lutinha Eita, Lutinha E olha o Lutinha já incorporando o Charles Olha, se tivesse uma varandinha E tivesse umas pilastras aqui na frente Ia parecia a Casa Branca Quem já viu a foda Casa Branca Sabe que parece mesmo Ah, é, gente É... Ah Só acho que tem gente que vai ser confiscada Por quê? Como assim? O quê? Olha, lá descobrindo coisas já É Ixi E aqui é a república do Comes Alive Na verdade, é a minha mansão, gente Sua É a república, é Isso aqui é uma república A minha e do Gush Porque o Lutinha ajuda em 0,0001% O quê? Ficou off metade do tempo Eu e o Gush, gente, ralando Fiquei mesmo, mas eu ajudei Nem vem Ajudou pegando duas pedras Eu ajudei 1% Ele vai ficar aí Só porque depois eu preciso Ter uns tráficos aí com ele Depois Bora entrar aqui na casa Pra ver se vai ter coisa confiscada Não vai ter não Vai ter não Oh Gente, só acho que vai ter coisa confiscada aqui também Eu também acho que vai ter, né Um monte de mobília, assim Essas mobílias é de quem? Do Lutinha Do Lutinha Que ele ainda não tem o emprego Ah, não vem não Vocês não vão destruir a minha casa Mas nem me enverrando Você sabe A polícia chegar e bater na sua casa E você ficar preso Aí eu vou que é subornar a polícia Você acha que é assim que funciona? Não é não E você acha que a polícia vai aceitar? No país em que vivemos Olha Sinto muito mais aqui não É o Brasil Olha esse bolo É, eu tô ligada, viu? Olha os bolos de ontem, gente É, mas eu lamento informar pra vocês Que as casas não podem ser mobiliadas ainda, viu? Isso já foi avisado Essa casa bonita Aqui, gente, peraí, peraí Minha casa aqui, gente Peraí, peraí Peraí Então tudo que eu achei foi em vão? Sim Sim Eu avisei muito antes Eu não sabia disso, não Eu falei O Lutini não vai ficar só com as roupas Deve estar com os móveis e tudo Ah, meu, meu de casa aqui Eu posso entrar É um espaço bem grande Depois que eu saio em blocos e blocos de ferro Isso é sério É, pode falar, né? Uma ocasião Eu posso te dar um pack Um pack? Essa é a parte mais legal da casa dele, ó É, essa aqui é a parte mais legal Aqui é o banheiro, tá, gente? Aqui é o banheiro Gente, não seja por isso Eu moro numa árvore ainda, viu? É Eita, tem essa criança doida histérica É na casa do pau, gente Falando É, não É É do lado É do lado Sabe o que é isso? É a vizinha que não tem Que joga os filhos na casa dos outros Pra fazer barulho na janela dos outros, entendeu? Não sei se cura xereca pra ter filha aí Quanto dos outros você falou? Os outros, os outros Ah, eu fui em casa e esqueci de pegar E agora a cerca tá me puxando de novo Alguém me ajuda Pronto E aí, vamos fazer os rituais O que que vocês vão fazer? Bora pra igreja O meu minecraft travou O meu minecraft travou O que? Travou o que? O outro já correu ali É sério O meu travou Eu não tô zoando Vou plantar a semente do mal Ih Lorda, acerta meu TP aí Eu devia? É, olha Deveria por causa Eu ia precisar do golden laço Não, você não tem? Não, mas já que não tem Eu uso humano mesmo Nossa Uso humano mesmo Se deixar eu fazer primeiro O meu ia ter sacrifício de um animal Mas já que não tem Vai você mesmo Ô Paulo O que que o seu NPC tá fazendo aqui na igreja? O meu NPC foi puxado por alguém Só pra deixar claro Que eu fui pegar ele lá Ele não tava mais Ou seja, alguém puxou ele pra lá Tem um troço de gosto Ele tá aqui dentro Alguém simplesmente puxou ele Isso tem cara de gosto Esse cara é muito suspeito, viu? E começou Esse cara era do Comes Alive, Lady Já começou antes Esse era o cara do Olho Branco? Era o cara do Olho Branco Cadê Zorra? Sabe onde eu encontrei ele? Ah No Nether Eu trouxe ele de lá Ai meu Deus Ai meu Deus Jesus Já tá encapetado Vou matar, vou matar, vou matar Ai tu vai fazer o que com ele? Eu? Pois Pois Follow me, please Gente, eu tô dentro do Lord Eu tô no primeiro andar Quem vai fazer aqui no primeiro andar? Eu quero ficar no segundo, pode Lá embaixo? Tá, vamos lá Quem é que vai fazer o ritual primeiro? É, você Aceita? Amo, Paulo Eita Ele queria escrever Aceita, ama o Paulo Sei lá Não, eu acho que ele queria Aceita, amor Paulo Paulo E puxo Tá, Paulo Onde é que vai ser, Paula? Aqui? Aqui nesse primeiro andar? Vai ser aqui mesmo Tá, vamos fazer o teu aqui O que é que vai ser o teu? Estou só de penetrimento Vamos lá Primeiro de tudo A gente precisa Que o nosso Sacrificando Fique no meio Pode ficar Para de me bater Que aqui queimando sou eu Oxi Ele tá um pouco gordo, né? A gente tem que resolver isso A gente primeiro de tudo Ele vai colocar Pode vir aqui no canto também Fica calado A gente perguntou nada Vamos lá Vamos deixar isso aqui Bonito Empurra ele um pouco pra cá Alguém? Pra gente ler Momento Momento de tensão Momento de tensão A gente vai colocar aqui Tudo, tudo, tudo Eu pensando que ele já ia deixar Alguma coisa pronta Não, as coisas tem que ser feitas na hora Ô, Leite Coloca a música de Lavandertown Que amor Ó, cês lembram que a gente queimou esse carinha no outro Comissão Live, né? E ele se multiplicou várias e várias e várias e várias vezes Aham Tu vai brincar logo com isso, Paulo Eu vou Pra cá Não foi você que falou que tava com medo? Né? Bem-vindos ao mundo do pai Paulo, gente Deixa tudo escuro, fecha Deixa tudo escuro, beleza? Todo mundo entra, todo mundo entra Todo mundo entra Tá muito escuro, tá muito escuro Só uma tocha, só uma tocha aqui, ó Pronto É, é Pronto Agora a gente precisa fazer isso aqui, ó A gente sobe aqui E Aqui Vamos por pra trás, moço Obrigado Cadê minha picareta? Rapaz, isso não vai prestar, não, viu? Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai Vai dar merda Vai Vai Gente, por favor, concentra, né? Se não dá certo Ok, né? Eu tô vendo isso aí Mas alguém pensou em alguma coisa pra fazer? Não Eu fui pensar na hora Eu tô com tudo pro pera Properado aqui Properado Properado Tá muito escuro, gente E aí, pronto? Vai ser resolvido Não Ai, Jesus A gente precisa decorar agora Com os reis Vai dar Pode tirar essa palhaçada já Por favor Eu só acho que não é prestável Só acho, né? Pelo amor de Deus Não encostem nele Não encostem nele Não encostem nele Que que você fez, Paul Eu não fiz nada Foi as forças do... Do... Do Shirino Vai todo mundo Zaro Ibaobe Eita Caraca Essa música aí, ué É fera Isso aqui Isso aqui São covas De... Villagers Que eu encontrei no Nether São almas Estão aprisionadas aqui Só pra deixar bem claro Tá cheio de alma Cheio de alma aqui Ai, Jesus Calma, eu vou fazer parte aqui Eu já poderei tirar a tocha aqui Já, pronto Já tá aí o Luminade Luminade Agora a gente vai invocar Por favor, saia do altar Sai do altar Obrigado Ok, uma alma já foi invocada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que bagaça é essa, menina? Meu Deus Enorme de final Acho que ela Enorme de final Deixa ele tá queimando o NPC, viu? Diz que o Anase É uma coisa Infermência Isso, pai Isso não vai Coisa boa Isso não vai Da coisa boa Agora é só questão de tempo Vamos para o próximo Rapaz, eu quando falo O negócio brincando O povo já tá fazendo As coisas sérias O povo Leva a sério, né? A parada e Né? Já viu, né? É É Tá, quem vai ser o próximo? Rapaz, quem é o próximo? Qual é essa? Essa cabeça voando aqui ainda Ah, foi da mão do marco verde O Paulo aí É Sai fora a cabeça Primeiro o Paulo? Quem vai fazer o quê? Eu Eu vou ser o terceiro, tá, gente? Se vocês não se incomodam Ah, eu esqueci meu Eu vou ficar paradinho aqui Olhando para o que ele vai fazer O Hugo tá com meio coração de vida Se alguém batesse nele seria uma pena Pera aí, gente, deixa eu filmar Ah, nossa Deixa eu filmar Vai filmar Boa, a câmera ficou correndo rara Tá correndo rara É É rara Acho que a gente tá usando decoração Que não pode Assim, acho É, né? Então, brinca mais É aí, Gus, é aí, Gus, vamos lá Olhando Tem o nome que tá nessa plaquinha Tem um palito aqui, não tem o nome Ah, não, mira para o palito, ó Charlie, Charlie Quando é que você tá vendo, mesmo? Passa o mouse em cima do palito Ah, Charlie, Charlie O que aí, né? Tu vai invocar o Charlie Aqui tá o Lula e a Dilma Gente, o Charlie disse Charlie disse sim Meu Deus De xixi De xixi De xixi De xixi Berg, cadê Berg? De xixi Isso aqui representa o Brasil se fodendo Com aqueles dois ali Tá, o que mais? É só isso mesmo Bora fazer a invocação aqui, ó Charlie e Charlie Vamos lá, todo mundo aqui, ó Como é que faz? Eu nunca brinquei disso Tem que ficar com a mão limpa A mão livre Que foi isso? Que isso? Que isso? É o Paulo aí É o Paulo Quando ele toma dano Ele faz esse barulhinho escroto Quem me deu diamante? Não, é a Dilma Ó, deixando claro Vamos deixar na posição normal A posição normal é assim, ó Se você perguntar E Charlie virar pra cá É não E assim É sim Tá Entendeu, né? Tá bom Sai daí, Lutine Deixa eu fazer a primeira pergunta Tá Charlie e Charlie Esse Comis Alive vai ser normal? Isso aí foi o quê? Sim Charlie e Charlie Para de mexer Sai daí, todo mundo Deixa na posição normal Não, não Vamos fazer o seguinte Vamos fazer a brincadeira Todo mundo longe De uma forma que Como é que eu posso dizer? Ninguém consiga clicar Aí a gente pergunta Certo Pode ser? Pode ser Pode ser, né? Pode ser? Tipo Pode ser? Porque assim, né? Ninguém queria É Ninguém queria Alguém queria aqui? Sai daí, Lutine Está perto Volta Lutine Lutine Eu não vou fazer nada Sai daí Sai daí, menino Não, não pode ficar ninguém perto Que possa clicar, não Vem, menino Eu vou matar ele Vai abrir buraco Bora Façam perguntas Para o Charlie Charlie Tá Charlie, Charlie Vocês estão aqui? Eu estou vendo a espada voando Deixa de ser troll, viu, Lorde? Não 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 funciona O custo é falso Tá Mais alguém tem uma para fazer? Mais alguém tem uma para fazer? Eu, eu tenho, eu tenho, eu tenho Ai, ai Tô jogando fogo, Bi Calma aí que eu tô indo, gente Calma aí Aqui Por favor, todos adentrem ao espaço aqui Por favor Todos adentrando, adentrando isso aí Primeiro eu tenho que fazer uma conta Quem tá gostando de ele queimando tudo, hein? Não Para disso, velho O seu ritual vai ser, vai ser isso daqui, ó Lutine, chiando, Lutine Eu Bora, vai pra ele Eita A gente tem que tirar isso aqui Menino Tá fedendo já Alguém peidou Aí a gente coloca isso aqui Pera, não, não é isso aqui não, gente Esse bloco Apresenta almas perdidas por aí Almas perdidas Ok? Por isso que ele é preto assim E pra gente soltar essas almas A gente precisa fazer coisas Tinha essa TV aqui Não, minha TV Vamos comigo Tinha, Lutine Tá chiando, Lutine Pra gente fazer essas almas virem até a gente Você vai fazer uma plantação Se não dá pra fazer aqui Mas finge que tem alguma coisa plantada aqui Plantou, plantou E no meio dessa plantação Fazer uma cruz invertida Isso aí Invertida, gente Porque quem nunca gosta de uma cruz Invertida, né? A gente é uma cruz Divertida, gente Isso aí é um mais Mas tudo bem Calma aí, pronto Agora tá uma cruz invertida Por favor, vocês poderiam parar de botar fogo Eu agradeço Só o da frente aqui Beleza Tá bem errado Mas tudo bem Calma É comigo É, não É Calma, gente Que 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 Tá vindo Já tô sentindo algumas energias negativas aqui Isso é feio, hein Calma Vamos lá Comigo a gente tem A gente tem que recifrar as palavras Legal Shinababura Gadbures Vai, gente Isso aqui é um prato do Bob? Não Vai, todo mundo comigo Shinababuras Gadbures Essa é a hora que vocês falam, tá, gente? Só pra eu usar assim Vai, gente O Bob Tá, continua Vai, vou passar você o ritual Ok Então vamos lá Obsessor Agradeço Agora Aqui eu vou colocar uma placa De todas as pessoas que estão nesse recinto Vai pra lá Vai demorar Não, calma Não tô falando de pessoas vivas Por que você quebrou um bloco? Eu sei lá Que macumba é essa que eles estão fazendo Ô, gente Vamos pro próximo Agora, pera Calma Vocês estão escutando? Luiz e Carlos? Aham Vocês estão escutando? Eu tô escutando Eu tô fazendo merda aí Mas tudo bem Não, não escuto nada Vocês têm certeza disso? Não Vocês estão nos vigiando Vocês estão nos vigiando Que viagem é? O que que esse povo tá fazendo? Mas é uma mula mesmo, né? Meu Deus Tá bom E aí, Lorde Você pensou em algum ritual? Mas é uma mula mesmo Quem se desce, né? Aqui não tem um Morphe Por que o Paulo tá doloroso de uma coisa? É, Morphe 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 Ah, tá Tá Tá, ele quebrou uma coisa aqui Essa de alguém lá embaixo Mas não me enganou Ahn Quer fazer o meu? O meu é mais simples O meu é do que? Ah, o teu é esse Eu tô apontando a semente do mal Tá A pessoa que tá chegando aí, Mota O meu não precisa de ritual não Não precisa de ritual não O teu não O teu não? Não O teu é só a plantação de semente do mal? O teu é só a plantação de semente do mal? É Nossa, que... Rorimanha Isso aí vai invocar Aí Fazer a discórdia de vocês Rorimanha Vem Sai, menino Guxo Sai daí O ritual é dele Não Eu Não Eu tenho pra fazer Mas não tenho comida pronta ainda Também tô sem comida Tem uma maçãzinha Ó Quem entra nesse quarto aqui Depois que tá feito Cê fodeu Ele vai invocar coisa ruim também Cê fodeu Vai invocar coisa ruim Tá bom Tá dizendo Por que o pólo é tudo? Até pinguim ele é Pronto? Pronto É um pinguim Acabou a sala aqui Eu tenho que fazer lá embaixo A minha O meu Eu vou precisar da ajuda de vocês Quem que entrou na minha sala? Como assim? Entraram na minha sala Porque quando eu saí daqui Eu coloquei todas as tumbas Um do lado da outra E escreveram o nome Um Na primeira O número um Só o número um Vixe E se não foi Nenhum de nós Já É Então né Como assim? Como assim? Como assim? Você não tá querendo invocar o troço ruim aí? Eu não quero Eu não sei não Assim né Não é bem uma opção Não é uma opção? Espera aí Vocês vão lá pra baixo Menino Lutinha vai lá pra baixo Guxo vai lá pra baixo Eu tô indo logo Calma Gente O Lula sumiu O Lula sumiu Ele morreu Ah Deixa eu ver Eu vou botar Um aqui Um aqui O que eu acendo é pra você? Lente Calma Não acende nada Sai daí Lutine Por favor Um aqui E um aqui É Como a gente já teve quatro Comis Alive Cada canto desse aqui Representa um Comis Alive Entendeu? Entendeu E como eu Eu ia ter um animal Em cada canto desse Como eu não tenho um animal Em cada canto desse Vamos lá pegar os animais Tem o Delaço Não Não Vocês Não 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 Vamos lá pegar os animais A minha pessoa Representando o Comis Alive 3 Quem quer representar Cada Comis Alive? Eu quero representar O Comis Alive 3 É porque foi Que você mais participou né Sim Representou O Ritorzinho Foi o que eu entrei na verdade Foi o meu começo no canal Você tá no 1 O Lutine tá no 2 Pode ser? Quem vai ficar Quem vai ficar no 4 aqui Aqui ó Ah meu Deus A você O Lorde O Lorde O Lorde Teve mais participação no 4 Tem menina aí ó É Lorde Não Tu Lorde Meu Deus Tu Lorde Então meu ritual é simples Eu não sei se é uma coisa boa Ficar aqui Ou ficar lá de fora né Ah Não sei se é uma coisa boa Ficar aqui ou lá de fora Fica aí gente Ei não Pode tirar Caralho Sem se mexer Sem se mexer Todo mundo Ai Eita Eu não tinha Tá morrendo Vai Lutine Vamos lá Todo mundo Eu posso tá morrendo Mas é uma beijo É uma mula mesmo É que foi o que eu exalava E morreu A Lutine colocou fogo em mim Não cara Você ficou o tempo todo aí Parada aí Nunca tá errada É não A Lutine colocou fogo em mim Vai lá outra ali O Ferenda morreu antes da hora A Lutine pode ir lá Tô indo Alguém aceita aí Queridos Minha alma já foi dada Minha alma já tinha minha segunda vez Foi dada Foi dada foi Então venha Pode ir mais de uma pessoa Vai tá Ai quiser ir em outro lugar Aqui ó Vai junto com o Gush ali ó Pode ir ficar dançando Gente esse pessoal tá nos empurrando Como é que faz isso like Pode ir ficar dançando Pode ficar dançando enquanto isso Ali vai ser triplo então Ai me bateram Vou pegar um fogo rápido Tem que escolher os botões cara Tem que escolher os botões Eu não tenho botões ali Então vamos lá Todo mundo agora Pode bater Todo mundo agora Deu um passo à frente Como assim? Todo mundo Um, dois, três e já Todo mundo Não Vai Lorde Vai Lorde Senão quebra Ai meu Deus Através dessas quatro oferendas Voltem ao Comis Alive Não foi só quatro não? Eu vou voltar quente Quente do tapinha pra voltar Eu não morri Até a leite vai agora Até a leite vai Todo mundo Vai todo mundo Vai todo mundo Vai todo mundo Aqui no meu chat Em inglês Alguma coisa está acontecendo em volta de você Agora o que? Em inglês isso Ok viu? É e você tava levando o tapa Sem eu e a mate da tapa É eu tava levando o tapa Saindo toda hora do círculo Tinha alguém batendo Morreu E foi a sua macumba Foi a sua macumba Cheguei me batendo de verdade Tá vindo pra frente toda hora Não tava? Aham eu vi Foi quem mandou você Querer fazer aquela macumba Ninguém mandou Ai gente para você Eu esqueci de botar uma pessoa Nessa macumba Que eu fiz Quem? Yuki A Yuki Mas alguém vai fazer alguma? A gente vai fazer alguma Mas alguém vai fazer alguma? Não 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 Obrigada Pronto Então é isso aí galera Tá aí a brincadeira de invocação dos Sei lá Do Charlie Charlie Seja lá o que vim Se vim vai ficar mais interessante Se não vim também né Oi Que é isso? Não Devolve Não Não Teu banheiro é Meu banheiro Não E morreu E morreu Tá parecendo toda hora no chat Que alguma coisa está em volta de mim Bom galera Bem feito viu Então é isso aí Esse episódio vai ficar por aqui Não esqueça daquele like E fica ligado que quarta-feira tem vídeo de novo no canal Oi Posso falar uma coisa? Não Eu acho que eu vou virar da região demônica Porque meu Deus Eu comecei a fazer esse ritual e minha internet ficou boa Olha daqui Olha pra ali Pra aquela direção Alô Alô Ô fofinha Tem uma casa pegando fogo Quem colocou essas placas? Meu Deus O que essas placas é essa aqui? Duas casas pegando fogo Não é sério Não fui eu Colocaram duas placas aqui em cima Cadê o player? Por que essas casas estão pegando fogo? Pega o fogo? O fogo não se espalha O fogo não se espalha Sim, mas por que elas estão pegando fogo? Seu amigo foi levado Sei, eu dei uma volta na vila E quando eu parei do seu lado Eu não vi Estou atrás de vocês Tem duas placas aqui na igreja Talvez nunca mais viram ele Seu amigo foi levado Seu amigo foi levado Pera, como assim? E o player sumiu de repente E o player sumiu Player? Pera, deixa eu ver se está lá na chamada Ele saiu do... Ele está na chamada E ele deve ter colocado essas placas Cadê o player? Isso aí é brincadeira do player É Isso aí é a zoação dele Bom, galera Então é isso Eu espero É, espero Eu desconfio de tudo e de todos Então É tipo isso? A não ser Feito aquele dia, né, Paulo? Estou sozinho lá no... Ah, não, para Aquele dia foi tenso Eu estava sozinho lá Gente, observação Sozinho Todo mundo desconectou Todo mundo mesmo Ficou só eu Fazendo um negócio lá Que era que seria um parquinho Com folhas Eu estava pegando folhas até Aí eu andei, andei, andei E o que ninguém sabe Que eu vou deixar que eu era bem claro Para todo mundo aqui É que a gente gravava A escolinha no Comis Antigamente Tinha uma área lá muito longe da cidade A gente gravava no Comis E o que aconteceu? Eu estava andando por ali por perto Pegar folhas Quando eu passei perto do Comis Eu fui ver Apertar os botões Isso tinha medo de ficar apertando Aquele negócio Aparecendo o chat Paulo apertou Na hora que eu apertei o botãozinho Que eu saí de lá Que eu dei as costas Atrás de mim Eu escutei um grito de... Pera Tem uma coisa me batendo aqui Ele já estava assustando Pronto Assustou Enfim Tinha um grito de gas Na hora que eu virei Tinha o Herobrine Gente, de verdade O Herobrine atrás Soltando o Morcega E gritando Na hora que eu fui Em cima pra bater Ver se era um player Sumiu Mas eu estava sozinho Não serviu dois dias Sumiu Vixe Deu medo Viu o Enderman ali Já fiquei assustado Tá Quem está no Barra V Me batendo Agora é sério Bom galera Então é isso aí Caramba Está começando a dar medo Já esse negócio aqui Batendo Para Para Gente, acho que o Beleiro Está tentando falar com a gente Vou desconectar Valeu Até a próxima E fui É sério Tinha alguém me batendo mesmo Sim Aonde? Pela hora Do nada Estava me batendo Me batendo Me batendo Apanhando Eu estava com fome cheia E não tinha nada em volta Quem mandou você fazer aquela macumba? Ninguém mandou Isso cara Veio por que você desligou Por que estava me batendo De verdade? Eu tenho Tá bonito Agora É a minha skin Tá, mas não adianta Você deslogar Foi tu que fez a macumba Doida lá? Obrigada Agora Eu estava com fome cheia Agora eu voltei Com menos dois pernis Hey I heard you were wild 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 Uuuuh